A CIDADE NO BRASIL Opois Opa Opois Opois A CIDADE NO BRASIL A BRASIL Opois A VIT OPE Então eu estou a fazer um barriga para a gente. E eu estou a fazer um barriga. E o meu barriga. E o meu barriga? Minha, meu irmão. Meu irmão. Eu sou um homem. Eu sou um diretor de 5 anos privados. Eu sou um de 13 anos. Eu sou um homem, mas eu sou. Eu sou um homem. Eu sou de 15 anos na Alemania. E eu te lembro. Onde está o senhor? A Alemanha do Rio. Onde está o Rio? A Alemanha do Rio. Onde está o Rio? Onde está o Rio? Onde está o Rio. Ou o cuantos de Almeida. Você tem a lista, a comparação. O logística. Você tem que fazer uma cunha de trabalhar. Eu não tenho. Ok, senhor. Um abraço do Rio. Eu não tenho. Eu não tenho.